Olá, seja bem-vinde ao Estação Cidadania, um podcast do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela se centra nas necessidades das pessoas negras do mundo, no intuito de olhar para essas pessoas buscando mais do que apenas o racismo e o sofrimento, entendendo que não é isso que situa a nossa existência. O que situa a nossa existência é a nossa existência por si só, não é o racismo. Quanto antes a gente começar a ensinar para as nossas crianças quem elas são, o valor que elas têm, de quem elas descendem, qual é a história dos ancestrais, dos antepassados delas, que nós somos descendentes de povos e de sociedades africanas antigas. O racismo vai promover menos impacto nessas pessoas, porque elas não vão ter sido apresentadas na negritude a partir da violência, mas sim a partir da potência de serem quem elas são. Entendendo, por exemplo, o que as crianças estão vivendo hoje e é hoje que elas precisam poder viver uma vida feliz, alegre, contente, segura, de cuidado. É hoje que as pessoas mais velhas precisam poder curtir a sua aposentadoria, poder curtir o seu processo de envelhecimento. É hoje que a nossa juventude precisa poder fazer tudo aquilo que fizer sentido para ela. Eu tenho trabalhado para que esse hoje possa ser mais naturalizado e para que amanhã possa ser muito melhor. Olá, meu nome é Ansel Alberté, eu sou um homem negro, tenho bigode, cavanhaque, cabelo curto e cortado dos lados e estou usando um fone de vida preto e uma camiseta preta. No episódio de hoje do Estação Cidadania, nós vamos falar sobre psicologia preta e estratégia de enfrentamento ao racismo. E para falar disso com a gente, chamamos a psicóloga e professora Lisiane Guedes. E ela vai se apresentar um pouquinho para a gente. Então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Lisiane Guedes, eu sou uma mulher negra, né? Eu tenho dreadlocks um pouco comprido, passando um pouquinho da altura do ombro, né? Eu estou vestindo uma blusa cinza com alguns detalhes azuis, né? Estou com os cabelos soltos, uso brincos que imitam pérolas, né? Nas orelhas. Bom, sou uma mulher cisgênero, né? E é isso, né? Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, vou falar um pouquinho sobre a minha formação, sobre de onde eu falo, né? Qual o meu lugar, pensando nessas questões relacionadas ao tema, né? Do podcast em questão. Já agradeço de antemão o convite, né? Do Anselmo, da universidade, para estar nesse espaço junto com vocês. Eu fiz graduação em psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na mesma instituição cursei o mestrado em psicologia social e agora curso o doutorado em psicologia, né? No programa de pós-graduação em psicologia, sou orientanda da professora Diana Frizo e ao longo desse meu percurso dentro da psicologia de um modo mais amplo, eu venho me dedicando a pensar as questões relacionadas às relações raciais, né? Raça, racismo, branquitude, elementos relacionados a isto ou o que, né? Se articulam com esses para pensar as nossas existências enquanto pessoas no mundo, enquanto pessoas pretas, enquanto pessoas brancas, né? Pensando aí subjetividade, saúde mental, os nossos ciclos vitais, né? Infância, adultez, envelhecimento, enfim. Todos esses aspectos passam um pouco pelas questões que me chamam atenção, né? Que me interessam no que diz respeito à pesquisa. Para além disso, eu sou psicóloga clínica, né? Sou uma das sócias fundadoras de uma empresa gerenciada por mulheres negras aqui em Porto Alegre, que se chama Instituto Estrela Preta, né? Um espaço de co-working focado também em questões de saúde mental, né? Saúde financeira. Sou professora do curso de psicologia e licenciaturas do Centro Universitário Ritter dos Reis, né? Então, da UniRitter, que faz parte do ecossistema ânima de educação. Acho que, de modo geral, é isso, né? Agora, no doutorado, tenho me dedicado a pesquisar as questões relacionadas às famílias interraciais por adoção, né? No mestrado, pesquisei um pouco sobre infâncias e crianças negras, pensando nos impactos do racismo nesse momento da vida, mas também as estratégias que as crianças vão utilizando para dar conta dessas demandas, juntamente com as suas famílias e com a comunidade negra de modo mais amplo, né? Foi também, por aí, o meu tema de pesquisa no TCC. Então, Lisiane, a gente queria definir um pouco, né? O que é a psicologia preta? Tu pode definir um pouco para a gente esse conceito e deixar mais claro para quem está nos ouvindo? Posso deixar mais escuro, sem problema. Então, acho que antes da gente pensar o que é a psicologia preta, a gente precisa pensar como que a psicologia surge, né? A psicologia em consciência de modo mais amplo. A psicologia, ela é uma ciência que surge a partir da filosofia, né? Em um contexto, sobretudo, né? Das grandes guerras, né? No intuito de constituir meios de normalizar os sujeitos, né? De dar conta de pessoas que estavam desviando, né? Daquilo que era considerado, então, como normal, como o modo normativo, né? De se relacionar com o mundo, com as coisas, com as emoções. A psicologia surge dessa maneira, pensando um modo de encaixar as pessoas novamente nas suas caixinhas, né? De levar as pessoas novamente para o trilho, né? Isso é super importante de perceber e de pensar, ela surge num contexto eurocêntrico ocidental, com foco em pessoas brancas, né? Para pessoas brancas, a partir de um modo de fazer ciência que é centrado, né? Na Europa, né? Pensando isso e pensando a chegada, né? Sobretudo de pesquisadores e psicólogos e psicólogas negras dentro dessa ciência, vai se constituindo, né? Historicamente, aí a partir, digamos, dos anos 50, né? Mais ou menos 1950, por aí, um movimento, né? Especialmente nos Estados Unidos, da ABPSI, né? Association of Black Psychologists, né? Então, uma associação de psicólogos negros nos Estados Unidos, que vai questionando, né? O modo como a psicologia se relaciona com as pessoas negras ao produzir conhecimento e ao patologizar, né? O que que isso quer dizer? Bom, pensar que, em vários contextos, o que fazia aquelas pessoas agirem como agiam não era, né? O racismo, mas sim algo intrínseco a elas, né? A loucura, um desvio de conduta, um desvio de caráter, questões relacionadas a isto, né? Essa visão estereotipada do sujeito, do sujeito negro especialmente. Então, vai havendo esse movimento por parte dessa, dessa união, né? De psicólogos e psicólogas negras lá, que vão questionando esse movimento dos profissionais da psicologia naquele contexto, né? E, com isso, rompem com a APA, que é a Associação de Psicólogos da América, então, que, né? Que a gente usa muito quando pensa a, quando a gente pensa a BNT, né? Na psicologia, a gente tem a APA, ou seja, o nosso modo de referenciar os textos, né? Algo que é bem, enfim, daria para a gente poder debater mais sobre isso, mas eu vou ficar só por aqui para entender de onde vem essa cisão entre a APA e a BPC, a ponto de fazer, né? Emergir uma psicologia, né? Pensada, centrada nas pessoas negras. No Brasil, ela chega com esse termo, psicologia preta, né? Porque ela, lá nos Estados Unidos, é chamada de Black Psychology, mas também tem um debate sobre esse nome, né? Se essa psicologia é uma psicologia preta, se essa é uma psicologia africana, né? Mas, ainda que seja, né? Ou psicologia preta, ou psicologia africana, o que está em jogo é questionar o estilo e o modo, né? O conceito de humanidade que a psicologia ocidental, essa psicologia branca, então, tem sustentado, né? No seu modo de olhar os sujeitos e de pensar os tratamentos e, sobretudo, de produzir os processos de adoecimento para pessoas negras, né? Nomeando modos de existência que, em alguns contextos, são naturais, digamos assim, mas que a psicologia, na sua relação, entende como, né? Desviantes, né? Então, de um modo geral, ela é essa ciência que surge, então, a partir de uma cisão com a psicologia hegemônica nos Estados Unidos, nos anos 50, a partir da Associação de Psicólogos Negros, né? E ela se centra, né? Nas necessidades das pessoas negras do mundo, no intuito de olhar para essas pessoas, buscando mais do que apenas o racismo e o sofrimento, entendendo que não é isso que situa a nossa existência, né? O que situa a nossa existência é a nossa existência por si só, não é o racismo, né? O racismo, ele é um desvio, na verdade, né? Do trem, se a gente for pegar essa metáfora, que o próprio Wade Nobles, que é um dos nomes, né? Da psicologia africana mais contemporâneo, tem outros, né? Mas ele é uma das pessoas que utiliza essa metáfora de que o sujeito negro fora da diáspora, o sujeito negro na diáspora, ou seja, fora de África, no seu modo, né? De se relacionar com o processo de colonialismo, ele é como um trem desgovernado, um trem que saiu do trilho, né? Nós, enquanto coletividade, enquanto povo, né? E então ele traz essa dimensão, essa metáfora para pensar que o racismo, o colonialismo e todos os seus processos históricos a partir daí, eles são desvios do nosso modo natural, digamos assim, né? Do nosso modo histórico de ser e estar no mundo, né? Então, pensar isso é super importante, porque ajuda a gente a entender, ajuda a gente, a perguntar, né? Quais os efeitos do racismo na nossa saúde mental? E não necessariamente de afirmar que pessoas negras são loucas, né? Como se uma coisa não estivesse relacionada com a outra e produzindo a outra, né? É, sobretudo, a experiência da opressão que é tão difícil e tão dolorosa que muitas vezes faz com que as pessoas adoeçam. A lógica é outra, né? Na psicologia preta, na psicologia africana, a lógica, ela é outra. Ela tá centrada na humanidade das pessoas negras do mundo, né? E, sobretudo, na beleza de ser, de estar e de tornar-se uma pessoa negra. Na verdade, o Nobus não vai falar em negro, porque ele tá falando de ser, né? E perceber-se como um sujeito africano no mundo, ou seja, né? Que se centra em África, apesar de não ter nascido lá, pensando a diáspora africana, né? Então, ele entende. Ele, a psicologia africana, a afrocentricidade, todo esse campo, né? Epistemológico vão situar e vão nos apontar que é importante que nós nos percebamos, todos nós, né? Pessoas negras no mundo, nós nos percebamos mais do que negros, mas sim, né? Africanos em África, em diáspora, né? E essa virada de chave, ela é essencial para que nós possamos nos autonomear e não mais sermos nomeados de fora, pensando a lógica de como o termo negro surge, né? Historicamente. Então, de modo resumido, é um pouco por aí, né? Que a psicologia preta, a psicologia africana vai se situando e vai criando um campo, né? Forte, muito forte, sobretudo nos Estados Unidos, de um debate e de uma maneira de fazer ciência e de enxergar as pessoas e de produzir uma humanidade que seja para nós, né? Um jeito efetivo de viver a vida, né? E não só de combater o racismo. Quando foi esse teu primeiro contato com a psicologia preta, né? Já foi no ambiente universitário? Sim, foi no ambiente universitário, mas não necessariamente a partir de uma disciplina da universidade, né? O que me fez perceber as relações raciais de modo mais amplo enquanto enquanto tema importante de estudo e, sobretudo, né? Enquanto um tema da minha vida, né? Enquanto algo que me tocava de modo visceral, não foi, né? Necessariamente uma disciplina obrigatória. Foi, sobretudo, a minha participação dentro de um coletivo de estudantes negros na universidade, que é o coletivo Negração, né? A partir dali, com outros estudantes negros, estudantes de psicologia e de tantos outros cursos dentro da universidade, uma série de debates foram sendo apresentados para mim. Muito antes de eu chegar na psicologia preta, eu fui entender que havia muitas pessoas no Brasil pesquisando as relações raciais e a saúde mental, né? A psicologia, psicologia pensando racismo, subjetividade, todos esses conceitos, né? Muitas pessoas, mulheres e homens negros, né? E mulheres e homens brancos também, no Brasil, pesquisando isso, né? Então, antes de chegar lá nos Estados Unidos, eu comecei a ser apresentada a essas pessoas aqui, né? Sendo uma delas de início, né? Virginia Leone Bicudo, Neuza Santos Souza e, a partir daí, um mundo novo foi se descortinando em termos de saber, né? Em termos de possibilidade de saber, de conhecer, de estudar e de me enxergar enquanto sujeito, sobretudo, né? Mas foi sim no ambiente universitário, na resistência em relação ao racismo que ele promove. Enfim, tu falou um pouquinho sobre esse impacto, né? Que o racismo, que ele não não é algo natural, né? Nossa existência, ele pode ter na nossa, inclusive na nossa saúde mental. De que forma ele pode afetar as pessoas pretas, né? Das suas muitas maneiras, né? Que o racismo nos afeta, seja no racismo estrutural, seja em isolar os nossos corpos, como ele pode afetar as pessoas pretas? Isso depende do que as pessoas pretas entendem sobre o racismo, né? Acho que essa é uma percepção que talvez ela não seja hegemônica, pode ter muita gente que vai ouvir esse podcast e não vai concordar com o que eu vou dizer, mas é isso, né? A minha função aqui não é dizer que as pessoas querem necessariamente ouvir, mas eu já tenho pra mim, né? Que essa dimensão de que o racismo, ele produz sofrimento, ela precisa ser questionada, né? Porque a gente tem uma gama muito grande, a gente tem um número significativo de pessoas negras no mundo que não entendem necessariamente, como eu e tu, talvez, ou como eu e outras pessoas que estão à minha volta, o que o racismo significa da mesma forma como nós. Então, dizer que o racismo produz sofrimento, né? Que é algo que em muitos contextos é dito, pode também, né? Suar quase como uma armadilha retirando a agência, né? E a autonomia das pessoas negras de poderem nomear as experiências que elas vivem, né? Então, a partir dos estudos que eu tenho feito, a partir, né? Do caminho que eu tenho traçado enquanto pesquisadora, enquanto mulher negra, enquanto psicóloga clínica, enquanto, né? Uma empreendedora, uma empresária nessa, nesse campo, né? Que é o campo da saúde mental, da saúde financeira, junto com a minha sócia, com as minhas sócias, o que eu posso dizer, né? É que o racismo, ele é um elemento, né? Naturalizado, né? Ou seja, tomado como natural, que estrutura as relações que a gente constrói, né? Ele estrutura essas relações do início ao fim da nossa vida. Então, ele vai impactar o modo como eu vou pensar a minha existência, ele vai impactar o modo como eu vou pensar a possibilidade de gestar, a possibilidade de adotar, a possibilidade de ser mãe, a possibilidade de não ser, né? A possibilidade de me relacionar afetivo sexualmente com outra pessoa, seja essa pessoa um homem, uma mulher, uma pessoa cis, uma pessoa trans, né? Vai impactar a minha infância, minha juventude, a minha vida adulta, o meu trabalho, vai impactar quase tudo na minha vida. Agora, eu entender isto e eu não entender isto como sendo um efeito do racismo faz toda a diferença. Por quê? Porque eu posso entender as estruturas sociais, eu posso analisá-las, né? E integrar isso dentro das análises que eu faço sobre a minha vida e aí, a partir disso, traçar novas estratégias ou eu posso entender as coisas a partir de outros vieses. Por exemplo, a classe, né? Ou, por exemplo, o gênero, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que entender isso ou não, ter essa consciência racial, né? Ter essa leitura sobre o que é o racismo e o que ele significa e como ele impacta a minha vida, faz toda a diferença para o fato dele impactar ou não a minha vida, né? Por isso a gente vê muitas pessoas que são racialmente conscientes, digamos assim, que têm um debate sobre as relações raciais sofrendo profundamente com determinados acontecimentos que são produto do racismo, né? Então, vamos pensar aí, né? A Covid-19 e a morte de George Floyd, né? Para muitas pessoas, aquele acontecimento, ele foi banal no sentido de que no Brasil muitas pessoas são mortas, muitos homens negros são mortos todos os dias, né? E para algumas pessoas, considerando a pandemia que nós estávamos vivendo, aquela era mais ou uma, uma mais ou uma menos, uma pessoa mais ou menos morrendo, né? É isso, para muitas pessoas pode ter sido isso. Para uma pessoa que tem um debate sobre as relações raciais, entende que a violência urbana é um efeito direto do racismo, aquele tipo de morte com aquele homem branco, né? Tirando o ar de um homem negro em cadeia nacional, exposto em vários momentos, em vários, né? Em vários meios de comunicação, na TV, no Instagram, em tudo quanto é lugar, aquilo é de uma violência tremenda, porque a gente entende que aquilo é produto do racismo e que, portanto, pode acontecer contigo, comigo, pode acontecer com qualquer pessoa preta no mundo, em qualquer lugar, inclusive lá onde se vive o sonho americano, né? Supostamente. Então, assim, essa compreensão sobre o que o racismo significa é que vai dizer ou vai determinar de uma certa maneira, né? Que vai mediar o impacto que o racismo vai ter na minha vida. Então, por isso as pessoas, às vezes, dizem, olha, eu preferia não ter ciência disso, eu preferia continuar na ignorância, né? Enfim, são escolhas, essas pessoas, né? Dizem isso, mas não tem mais como desver o que já se viu. O que eu quero dizer, né? Eu quero dizer que uma pessoa que entende que, sei lá, a violência obstétrica, ela é um efeito do racismo, e uma pessoa que não entende que é efeito do racismo, as duas vão viver a violência obstétrica, né? Não vai ser a minha consciência, mais ou menos, que vai me impedir de ser vítima da violência, mas ter a consciência de que a gente vive num país em que a mortalidade materna, a violência obstétrica e ou até o estupro, né? De mulheres negras em contexto de parto, a gente vive nesse contexto. Então, eu posso criar, eu posso minimamente tentar criar estratégias para isso, se eu estou ciente que esse contexto existe. Se eu não estou, eu provavelmente vou ser pega de surpresa por uma ação do racismo, e eu vou tomar uma rasteira bonita dele, né? Assim, vou, enfim, eu vou ser pega tão de surpresa que eu não vou saber o que me atingiu. Essa é a grande diferença de ter ou não consciência racial, né? Para entender o efeito ou não do racismo. Tá, Lisiane, mas tu deu várias voltas e não me respondeu a minha pergunta, né? Eu estou te perguntando o que o racismo produz para as pessoas, e tu está me entendendo que depende, né? Não tem como generalizar? As pesquisas dizem o quê? Bom, as pesquisas dizem que na infância o racismo vai promover uma relação, né? Sobretudo com crianças que não vivem em famílias que têm consciência racial, ou que debatem as relações raciais, né? O racismo pode promover uma construção de autoestima fragilizada, né? Inferiorizada, crianças mais ansiosas, né? Crianças que talvez socializem menos, né? Crianças que podem, por serem agredidas em virtude do racismo, responderem agressivamente, né? Crianças que podem ser impactadas nos seus processos de ensino e aprendizagem, né? As pesquisas dizem que mais jovens negros, né? São assassinados em virtude da violência policial, isso é produto do racismo, né? Bom, tudo isso é efeito do racismo, do racismo estrutural de modo amplo, né? Mas também do racismo institucional, pensando a relação da polícia e pensando a relação dos hospitais e dos serviços de saúde, mas também do racismo interpessoal, pensando a relação entre, né? Pessoa, entre crianças negras e crianças brancas na escola, né? E também do racismo intrapsíquico, né? Ou subjetivo, que é, seria essa a última dimensão do impacto que o racismo tem em mim, né? No meu aparelho psíquico, de tal maneira que eu não consigo olhar para mim e enxergar no espelho o que de fato eu sou. Eu só vejo o estereótipo que dizem de mim por aí, né? Mulheres negras são feias, mulheres negras só servem para trabalhar, né? Enfim, bonito mesmo é o cabelo que é liso, que é loiro, é esse processo de embranquecimento, né? Então, tudo isso também pode ser e é, né? Em muitos contextos, um efeito do racismo, né? Nas suas mais variadas maneiras, né? De se expressar, como tu bem disse, estrutural, institucional, interpessoal e intrapsíquico, né? Na relação que eu estabeleço comigo mesma, né? Não sei se isso responde a tua pergunta, mas é uma tentativa de dizer que nós não temos uma resposta só, que tudo depende bastante da maneira como cada pessoa vai se situar no mundo e depende de em qual comunidade, em qual família, em qual grupo, em qual país essa pessoa está, depende se ela é homem, se ela é mulher, se ela é menino, se ela é menina, se ela é cis, se ela é trans, se é hétero, se é gay, tudo isso vai impactar, se eu nasci nos Estados Unidos, se eu nasci no Brasil, né? Tudo isso vai determinar, determinar não, vai mediar a maneira como o racismo vai impactar na minha vida, né? Ele sozinho, por si só, não diz muita coisa. Diz muita coisa, mas não diz tudo, entende? Lisiane, a partir da tua perspectiva, né? A partir de como essa compreensão do racismo pode nos transformar, como a gente enxerga isso, quais são possíveis estratégias de enfrentamento que podem surgir a partir disso? Anselmo, essa é uma pergunta bem importante, né? Essas estratégias de enfrentamento, elas têm sido, a gente tem utilizado elas, né? Há bastante tempo, né? Enquanto pessoas pretas no mundo, enquanto pessoas pretas no Brasil, né? Historicamente. A primeira delas é essa possibilidade de um mergulho em si mesmo, né? Um mergulho em si mesmo em que sentido? Uma maneira de se autoconhecer. Então, bom, não posso escapar de dizer que, por exemplo, a psicoterapia é uma estratégia muito forte e muito potente para enfrentar os efeitos do racismo de outras situações sofridas, né? Traumáticas na vida da pessoa. Esse é um ponto. O segundo ponto é, por exemplo, aquilo que eu te falei antes em relação ao coletivo de estudantes negros na universidade, né? Então, construir espaços coletivos de autoconhecimento, espaços coletivos de troca e de fortalecimento com pessoas negras que vivem experiências similares às minhas, né? Ou vivem experiências diferentes das minhas, mas com quem eu tenho afeto, respeito, confiança, né? Então, e um terceiro aspecto, né? Seria justamente acessar as políticas públicas, digamos assim, né? Que nos permitem, de alguma maneira, criar fissuras, criar brechas dentro dos processos de engessamento que o racismo promove nas nossas vidas. Então, né? Eu sou fruto das ações afirmativas e essa foi, essa é uma estratégia de enfrentamento ao racismo que é, né? Ela é institucional, ela tem a ver com uma decisão que é muito maior do que a Lisiane, né? Tem a ver com a luta dos movimentos negros no Brasil e fora do Brasil, né? Mas que no momento em que eu passo a acessar, eu consigo acessar as outras estratégias, porque daí eu consigo entender o efeito que o racismo tem na minha vida. Então, essas três estratégias são estratégias que são possíveis, são potentes, né? Mas ainda mais uma que me parece que ela é fundamental, que é quando nós, pessoas adultas, vamos entendendo essas dimensões nas nossas vidas, que a gente vá minimamente apresentando saídas para as crianças que convivem com a gente, antes mesmo delas precisarem lançar mão desses recursos, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que tem aquele ditado que diz, né? Que é desde cedo que se torce o pepino, né? Ou seja, quanto antes a gente começar a ensinar para as nossas crianças quem elas são, né? O valor que elas têm, de quem elas descendem, qual é a história, né? Dos ancestrais, dos antepassados delas, né? Que nós somos descendentes, né? De povos e de sociedades africanas antigas, né? Com muita riqueza, com muita riqueza não só de dinheiro, do ouro, mas muita riqueza social no sentido do cuidado, né? Que nós estabelecemos uns com os outros, o racismo, ele vai promover menos impacto nessas pessoas, né? Por quê? Porque elas não vão ter sido apresentadas à negritude a partir da violência, mas sim a partir da potência de serem quem elas são. Esse é o princípio da psicologia preta e da psicologia africana, né? A beleza e a alegria de ser um sujeito africano no mundo. É isso que tá sendo dito pelo Nobles lá no livro dele, que fala, né, sobre o Chetir reapropriando o foco afrocentrado na psicologia. Algo assim o nome desse artigo dele, que inclusive tá em português, acho que é uma leitura essencial pra quem quer se aproximar de um debate que não seja, né, eurocêntrico sobre a psicologia. Então, essas estratégias, elas podem, né, ser muito bem utilizadas, por exemplo, na minha casa, com as pessoas que convivem comigo, né, na minha família, com pessoas que estão próximas a mim. E cada vez mais, gradativamente, a gente ir ampliando essas possibilidades, né? A minha pesquisa de mestrado, ela teve a ver com um projeto que se chama Sufapinho Poético, aqui em Porto Alegre. É um projeto infantil, né, voltado pra crianças negras, que acontece, né, dentro, é organizado pelo Sarau Sufapo Poético, né, que é organizado pela Associação Negra de Cultura, aqui em Porto Alegre, há 10 anos. Qual que é a graça, assim, né, por que, né, fazer uma pesquisa de dois anos e meio sobre esse tema, né? Bom, porque eu notava, quando eu frequentava o Sarau, que as crianças que participavam do Sufapinho tinham uma capacidade de contar sobre a sua própria história e de se perceber no mundo enquanto negras que eu não tinha tido quando eu era criança. embora eu tenha vivido uma família negra, que sempre me, né, me potencializou, enfim, só não tive essa possibilidade da educação pras relações étnico-raciais, esse espaço de afirmação, etc. Então, eu reconheço hoje, enquanto uma pessoa adulta, que isso poderia ter me ajudado, quando eu era mais nova, a entender algumas dinâmicas que eu vivia. Então, essa é uma estratégia muito importante, ou seja, a gente ir passando esses saberes uns pros outros, né? Tem aquela música do Emicida que diz que tudo que nós tem é nós, né? E o que ele tá dizendo com isso, na minha opinião? Ele tá dizendo que a principal estratégia pra lidar com o racismo somos nós mesmos, né? No sentido de que a gente vai precisar criar um corpus fortalecido o suficiente pra questionar e ocupar determinadas posições, enfim, pra quebrar minimamente essas estruturas, né? Seja nas nossas casas, nos nossos bairros, nas nossas comunidades, no nosso curso, na nossa profissão, até que a gente possa, quem sabe, galgar outras maneiras de ser e estar no mundo, né? Então, são estratégias que podem parecer pequenas pra algumas pessoas, mas elas são, né, uma lógica que a gente chama de micropolítica. A gente começa por onde a gente alcança, até que a gente possa alcançar mais longe, né? É muito interessante, né, essa perspectiva que tu traz de trabalhar esses aspectos de potência, né? E de enxergar a nossa cidadania como pessoas pretas desde cedo, né? Como professora, tu sente que as instituições de ensino, em geral, têm um papel importante nesse aspecto. E daí, tanto num aspecto no começo, assim, né, da infância, de trabalhar essas questões, de potência com os menores e também, mas também num espaço universitário de capacitação, por exemplo, de psicólogos que possam trabalhar esse tema já com pessoas adultas ou com a própria população infantil. Qual a importância das instituições de ensino pra mitigar esse dano, assim? Na minha opinião, assim, sincera, hoje, as instituições de ensino, elas têm feito, né? E aí eu digo isso assim, gente, apesar de estar dentro de uma, né, de modo geral, dentro de uma não, dentro de duas, porque eu dou aula na Uniriter e sou aluna, né, do doutorado da URGS e, enfim. Então, estou dentro de duas instituições de ensino superior, né? Eu acho que não, eu acho que elas não têm ainda condição de trabalhar e de fomentar essa potência que eu disse. Isso não vai vir de instituições brancas nunca. Não vai vir, né? Vai vir de onde? Como eu disse, de nós mesmos, né? Vai vir das construções que nós temos entre nós, pessoas pretas, né? Ah, Lizinha, então tu acha que pessoas brancas não podem potencializar? Potencializar? Talvez possam, mas, né, e é isso que eu quero entender na minha pesquisa de doutorado, né? Podem, podem como? Podem a partir de que contexto? Podem a partir de qual momento, né? Eu tenho pra mim que, para que uma pessoa branca, minimamente, possa potencializar uma pessoa negra individualmente e, quem sabe, coletivamente, ela precisa... Ela precisa fazer um trabalho muito significativo em relação à desconstrução mínima, né? Reflexão sobre a sua branquitude e ela precisa amar profundamente essa pessoa negra, como uma mãe, né? Ela precisa amar. Se não tiver muito amor envolvido, não vai haver essa relação de mínima tentativa de entender a dor dessa pessoa. Então, por isso eu volto a dizer que eu acho que ainda que haja políticas afirmativas, ainda que haja programas de diversidade, ainda que haja tudo isso, né, disciplinas que vão debater, né, que vão cumprir a lei 10.639 e a lei 11.645 nas instituições de ensino, elas nunca vão dar conta de fazer isso que eu tô dizendo aqui, né? E aí é muito difícil dizer isso dessa maneira, porque elas são estruturas, elas são estruturadas numa perspectiva que é eurocêntrica, que é branca, que surge, né, numa lógica que não é essa, não tá focada nas pessoas negras, né? Então, por exemplo, tá, mas nenhuma escola, Lisiane? Bom, talvez eu possa pensar um exemplo contigo aqui, sei lá, a escola da Reagem Salvador, né? Ah, Salvador não, na Bahia, perdão, não é Salvador. A escola Maria Filipa, essa sim, Salvador. A escola Sankofa, em Campinas. O que elas têm em comum? São instituições gerenciadas e pensadas por pessoas negras para crianças negras e para crianças brancas, ao menos a Maria Filipa, né, que estão situadas a partir de um modo de ensinar que é centrado em África, que é centrado nos valores civilizatórios afro-brasileiros, indígenas, ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Tô dizendo que é essa mudança de perspectiva, é quem define, né, é quem vai decidir bater o martelo e dizer vai ser assim, vai ser assado. É quando essas pessoas, essas pessoas forem também pretas e tiverem esse debate que a gente tá tendo aqui, aí sim a gente pode enxergar as instituições de ensino fazendo algo diferente. Até lá, eu não acredito que elas vão dar conta disso. Por quê? Porque elas promovem ações afirmativas, elas liberam, né, com aspas, o acesso, trabalham com algumas políticas de permanência, mas elas jamais irão se transformar a ponto de que nós possamos estar no mundo de uma maneira similar. Isso é utopia nesse mundo branco, na minha opinião, né, mas não quer dizer que as pessoas não devam apostar nisso, não devam trabalhar nisso. Ah, Lisiane, então, tu tá dizendo que não faz sentido a gente, né, fazer formação antirracista? Não, eu tô dizendo que não vai ser isso que vai solucionar o problema do racismo na sociedade na qual a gente vive. Tô dizendo que educar é importante, mas não é a única saída, né, não é o único caminho. Eu não botaria todas as minhas, todos os meus ovos nessa cesta, entende? Não botaria e não boto. Por isso, além de dar aula na Uniriter e ser uma professora que debate esse tipo de assunto sempre, né, tudo quanto é tema que eu vou debater vai ser pensado numa perspectiva que é racializada, generificada, que vai debater as opressões com certeza, mas além disso eu também sou, né, uma empresária dentro do Instituto Estrela Preta, porque aqui quem define as coisas somos eu, a Andressa e a Dina, mulheres pretas no mundo, né, e ter essa diferença é super importante, porque eu posso sair de um lugar e viver outra coisa, e depois sair da minha bolha e viver aquela outra coisa, se fosse só uma coisa ou só outra coisa, talvez não fosse possível pra mim, tu entende? E são essas estratégias que a gente precisa entender e lançar a mão. Eu posso ir pra universidade, aprender o que ela tem a me ensinar, buscar o meu diploma, mas eu não posso acreditar que lá eu acho todas as soluções para os problemas da minha vida e do meu povo, porque eu não vou achar. E se eu for com essa perspectiva, eu provavelmente vou me perder nesse processo, né? Então, né, partindo um pouco dessa tua resposta, né, da importância do Estrela Preta, né, qual a importância que tem esse espaço de empreendimento e de ações, né, de pensadas por pessoas pretas, pensadas a partir de uma visão, né, afro-centrada, qual a importância do surgimento desses espaços, tu vai ver que a gente tem um crescimento, né, do número desses espaços recentemente? Então, a importância desses espaços, ela é crucial, na minha opinião, e ela é fruto também, né, primeiro, ela é fruto de um trabalho árduo de pessoas pretas mais velhas, né, que estão aí há bastante tempo nesse caminho, nós não estamos aqui, né, nós, bom, criamos o Instituto Estrela Preta em 2020, a gente não criou um território preto em Porto Alegre a partir do nada, né, já existem outros, muitos, né, a Semun, Maria Mulher, Africanamente, né, para citar alguns, fora uma série de empreendedores, empreendedoras negros e negras, né, que estão aí espalhados em Porto Alegre, né, por isso a gente tem, inclusive, um museu do percurso do negro em Porto Alegre, porque existem muitos territórios negros aqui. Bom, o IEP, ele se torna mais um território dentro destes, né, mas ele é, além, né, dessa herança que a gente vai, da qual a gente vai se alimentando em relação aos mais velhos, a quem chegou primeiro que nós, necessariamente, isso também só é possível em virtude das ações afirmativas, que também é um efeito da luta dessas pessoas mais velhas, né, porque eu, a Dina e a Andressa, por exemplo, somos fruto dessa luta, né, as três, né, ingressamos por ações afirmativas, né, e a partir daí, galgamos, então, esses diplomas que transformaram as nossas vidas individualmente, das nossas famílias, das nossas comunidades de modo mais amplo, e o IEP, ele busca ser um espaço de negócio, de empreendimento e de construção de patrimônio, né, acho que é importante dizer isso, as pessoas confundem o IEP, acham que nós somos uma ONG e nós não somos, nós somos uma empresa privada, né, que quer lucrar, não tem nenhum problema, né, nisso, mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que nós temos uma responsabilidade social, no sentido de oportunizar espaços, né, para pessoas pretas que desejam se profissionalizar, que desejam cuidar da sua saúde mental, que desejam pensar suas finanças, e que seja um espaço que as respeite na sua integralidade, né, então, aqui, seres uma pessoa preta, ser uma pessoa trans, né, circulando pelo espaço, vir com a tua filha, teu filho, enfim, com os teus mais velhos, para nós, é tudo, né, é o que a gente mais quer, que esse lugar, ele possa ser acolhedor para todas as pessoas, porque nós vivemos experiências em que nós não encontramos isso nos lugares onde trabalhamos, né, então, o IEP se propõe a ser esse lugar e tem essa função. Bom, tem surgido outros? Tem, tem surgido muito, né, tem surgido muitos lugares, não só como o IEP, mas em outras perspectivas também, inclusive de ONG, também não tem problema nenhum em ser uma organização não governamental, com foco em questões, né, das relações raciais, como, por exemplo, a CEMUN, que eu citei, Maria Mulher, são ONGs, né, não é um demérito nenhum, só queria estabelecer bem a diferença, é, então, a gente tem visto, né, muitas organizações surgindo numa esteira do que a gente tem chamado aí de black money, né, de afroempreendedorismo ou de empreendedorismo negro, né, no sentido de que nós possamos nos potencializar enquanto uma comunidade negra que vá, né, consumir entre si, né, o que que isso quer dizer? Bom, a população negra é muito grande no Brasil e ela consome e consome muito, ainda que nós sejamos, ainda que na linha da pobreza haja muitas pessoas negras, as pessoas negras concentram muita renda, concentram muito recurso, então se a gente começa a construir uma compreensão, né, de que o meu dinheiro vale, vale muito, e eu vou botar o meu dinheiro em um projeto que o Anselmo está promovendo, a gente constrói aqui uma rede de potência, de fortalecimento e de troca, inclusive de trabalho, que é o que fez com que muitas comunidades brancas se estruturassem, eles consomem, muitas vezes entre eles, né, eles apoiam uns aos outros, eles indicam uns aos outros, é sobre isso, né, não tem problema nenhum fazermos esse movimento também entre nós, a gente precisa se apropriar de algumas estratégias que eles usam e que dá certo, né, e pensar a construção de negócios nossos, que sejam, quando for possível, for mais, que tenha, né, que a gente possa, né, recolher lá o nosso INSS, que a gente possa, né, ter divisão de lucro, né, tudo isso também pode fazer parte de organizações negras, né, é possível que a coisa aconteça dessa maneira, ainda que no Brasil nós estejamos vivendo uma crise financeira, muitas pessoas estejam desempregadas, eu não quero que a minha fala possa parecer uma fala de uma, né, de uma pessoa negra sem noção, de quem não anda nas ruas, não é sobre isso, o que eu tô querendo dizer é que a gente precisa ter uma perspectiva de futuro e trabalhar pra que a gente possa fazer escolhas, né, pra que a gente possa tomar decisões, né, que possam ser decisões que considerem o que a gente deseja, porque isso também tem a ver com a psicologia preta, voltando ao ponto inicial, que eu possa tomar as decisões com base na minha agência, né, e pra que eu possa fazer isso eu preciso ter um panorama geral, né, que esse panorama geral precisa considerar todos esses aspectos que eu tô dizendo, e eu não vou conseguir fazer isso sozinha, eu, Lisiane, não faço isso sozinha, o IEP não faz isso sozinho, né, a gente precisa estar numa rede, voltamos à estratégia anterior em relação ao racismo, se as pessoas negras precisam criar comunidades entre si, os negócios, os empreendimentos de pessoas negras também, porque senão não se estruturam, não se sustentam, porque o racismo vai nos engolir, né, então, não sei se responde a tua pergunta, mas eu acho que a importância desses lugares é justamente essa, e mais do que isso, acho que tem aí, Anselmo, uma questão que ela é, pra além do que eu consigo medir hoje, que eu consigo supor hoje, que é o impacto que tem, por exemplo, pra filha de uma amiga minha que tem três, quatro aninhos, que se ela quiser estudar psicologia no futuro e ela quiser trabalhar, fazer estágio em algum lugar, que ela pode vir a mim, né, a gente vai ter uma geração, a gente vai ter não, a gente já tem, tem muitas famílias negras que já tem isso, mas eu digo, a minha geração, talvez a tua, nós vamos poder ser isso para os mais novos, né, essas possibilidades de referência, né, não de representação, porque não é a mesma coisa, mas de referência, eu poder supor que eu também posso fazer coisas que não necessariamente foram pensadas pra mim enquanto uma pessoa negra no mundo, eu posso, né, escolher, né, eu posso tomar decisões, eu só posso fazer isso se eu me autorizo e se eu questiono as estruturas, né, então, é isso, tem coisa que está por vir que eu nem sei te falar ainda, só no futuro a gente vai poder bater esse papo de novo, né. Tu fala um pouco dessa perspectiva de futuro, assim, né, tu vê com bons olhos, assim, com esse surgimento nos espaços, o futuro das crianças pretas, né, da comunidade preta no Brasil e no mundo voltada, assim, para um conhecimento, para uma perspectiva africana, tu enxerga uma melhora, né, nessa situação para o futuro a longo prazo? Pois é, é uma pergunta bem boa, né, e difícil de responder, porque eu tenho para mim que eu vivo, eu hoje já vivo numa bolha, né, já tenho isso muito bem estabelecido, né, tem um convívio que se dá muito com pessoas que acessaram as ações afirmativas, né, com pessoas que já têm ensino superior, né, com pessoas que, enfim, têm muitos anos de estudo formal, né, exceto pela minha família, talvez, né, que não tem esse perfil, eu acho que eu tenho vivido uma bolha, e, e, bom, por viver nessa bolha, com certeza o meu olhar, ele já está um pouco viciado, né, o que eu posso dizer é que a gente tem trabalhado, ao menos eu, né, o IEP, e muitas organizações pretas das quais eu faço parte, porque não citei todas, né, mas eu faço parte do coletivo Adinkra, que é um coletivo de psicólogos e psicólogas negros aqui de Porto Alegre, eu faço parte da Articulação Saúde para a TRS, que reúne profissionais da saúde negros e negras, né, essas organizações, todas elas, têm trabalhado para que a gente possa construir um futuro, né, um presente e um futuro mais, mais alegre, mais satisfatório para nós, né, para as crianças, para as pessoas adultas, para as pessoas idosas, né, para os antepassados que já se foram, né, enfim, então acho que eu, a minha resposta para isso seria, não sei se teremos isso amanhã ou não, mas entendo que trabalhar nisso hoje é muito importante, mas sobretudo trabalhar nisso hoje, entendendo, por exemplo, que as crianças estão vivendo hoje e é hoje que elas precisam poder viver uma vida feliz, alegre, contente, segura, de cuidado, né, é hoje que as pessoas mais velhas precisam poder, né, curtir a sua aposentadoria, né, poder curtir o seu processo de envelhecimento, é hoje, né, que a nossa juventude precisa poder, né, fazer tudo aquilo que fizer sentido para ela, né, então eu tenho trabalhado para que esse hoje possa ser mais naturalizado e para que amanhã possa ser muito melhor, né, e eu tenho trabalhado também para que amanhã não precisa estar trabalhando, entende, então acho que é um pouco isso, assim, a resposta para ti ela não é muito definida, porque eu acho que ainda está por vir, sabe, mas acho que talvez antes de vir esse cenário que me alegraria muito e me traria muita felicidade, a gente pode passar por situações muito difíceis novamente, né, enquanto povo, enquanto povo negro, enquanto jovens negros, enquanto povo brasileiro de modo mais amplo, né, agora, não é como se nós já não tivéssemos vivido experiências tão difíceis ou muito mais do que essas, né, e é isso, a gente vai construir as estratégias que puder e que for possível, lembrando que a gente não está sozinho, né, a gente não está sozinho, que esses passos aí que a gente tem dado, eles vêm de longe, que a gente não está inventando a roda, né, que toda vez que parecer que não tem muita saída, que a gente não tem muito para onde olhar, a gente possa, né, olhar para os outros lados, olhar para trás, tentar buscar uma nova possibilidade, uma possibilidade antiga que já foi utilizada, né, que a gente sabe que dá certo, né, lembrar que a gente não está sozinho no mundo, eu acho que é um ponto mais importante do que saber como é que vai ser o amanhã, sabe? te ouvindo falar se o futuro é bem certo, com certeza a luta é presente, é do passado e vai continuar sendo noturno, e a gente iria te agradecer em nome do DEDS, da Estação de Estadunia, por estar aqui com a gente, por estar ocupando esse espaço junto com a gente, e ter aceitado esse convite de falar um pouquinho sobre a Escola de Apreta, sobre o teu conhecimento em geral, para nós e poder compartilhar isso com as outras pessoas. Assim, termina mais uma Estação Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Acompanhe o DEDS pelo site e pelas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.